Música Se o meu corpo errará o caminho Meu coração plantará por ti Abraça-me, companheira e volta Vem me envolver Tua face eu quero ver Quero vestir as roupas Façam de ar e me mergulhar O santo dos santos Vem ser de Deus Quero conhecer Quero estalar Música Vem ser uma coisa pra ti Quando Deus me chamou Eu estava na sarjeta Eu estava no fundo do poço Eu estava na maçã do pecado O chaco do lodo O homem me cingado O homem me empia O homem me formava Estava privada de verdade Quando Deus me chamou Olha que mistério profundo E o homem diferente da tua vida Deus me chamou nesta noite Mas não foi pra tu ficar de boca Não foi pra tu ficar de boca Não foi pra tu ficar de boca Agora é Deus aleluia É com a tua pia boca Adoré o piador No céu e na terra Levanta a mão por você Pra graça a Deus Agora Jesus A santo Israel Eu levo irmão de uma certa feita Lá em São João do Maréão fazendo a obra Entendendo um presente chamado Alexo Ele repite um relem para galeria Lá em São João do Maréão Ele repite uma garrafa de mini coke na mão E comecei a pregar uma garrafa de mini coke E mora só que mistério E nem repite olhei pro preto e falei Eu quando era bandido Eu quando era traficante Eu quando era assaltante Eu quando era preto Eu gostava de bater essa garrafa Na cagueira E aqui irmão não vai ser diferente Eu não sou crente Eu vou mandar fogo do diabo Em bloco de Jesus Eu vou mandar fogo do diabo Graça a Deus Aí a cadeia pegou fogo Os preços sacudiam Os preços glorificavam Os preços adotavam Que eu voltei falar assim Que tal o pastor maluco? Que o pastor torrido? Eu peguei a garrafa Eu comecei a bater E quando eu comecei a pregar Me liguei e pedi te olhando pra mim E começaram a ficar maravilhados Com o farão que o pastor vem Que lá no canha tão grande Mas agitamos Sacudimos o inferno Conformos as caras de Deus E o nome do Senhor foi glorificado Desculpa a mão Com o senhor da graça de Deus Ele vai estar perto Com a minha cadeira Entendeu? No carro Bate uma salva de palma pra Deus A oração Traz o peito congelado Ao primeiro amor Volta ao primeiro amor É o amor O deserto é sinal Que a vitória vai chegar Só é um pensador Que tem história pra contar E quem é assim sabendo Você tem que glorificar E quem é assim sabendo Você tem que glorificar Aleluia 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 Amor, o mundo em bem, o amor Hoje eu vi a glória do Senhor Porque cinco tinham a reserva, mas cinco não tinha a reserva Irmã, olha que Deus, Ele está falando conosco Talvez você trouxe essa escolta Pensando em desistir, pensando em parar Eu te digo uma coisa, a reserva do azeite já está sendo derramada, né Senhor? A Bíblia fala também de uma mulher que tinha uma reserva em sua casa Mas a mulher tinha que pagar uma dívida do seu marido que faleceu E ela foi até o homem de Deus, Eliseu E ali ela pediu ajuda, uma orientação ao homem de Deus E aquele homem de Deus tomou o que tu tem em casa E ela tinha a reserva Ela falou, não tem um pouco de azeite E Ele mandou pegar vasos emprestados E vasos não poucos, louvados seja o nome do Senhor E o que eu quero te dizer com isso nessa noite Deus, Ele quer que nós venhamos encher a nossa botija do azeite Ainda que tenha bem pouquinho Deus, Ele quer fazer multiplicar na nossa vida o azeite Se você está passando por um momento difícil na tua vida Saiba de uma coisa Para que a azeitona Ela venha dar uma azeite necessária e espremer E o Mônico está sendo espremeda na noite Glorifica o nome do Senhor Porque Deus, Ele está querendo chegar no cu do azeite Aqui, olha aqui para minha mão Quando eu abrir, ele cai Olha para minha mão Cai! O Exu Quem quer, João? Quando eu encostar esse lenço nele A gente precisa apertar o de pó Não curava, é assim, né? É verdade Ele é fina ou não, né? Eu vou nem encostar ele aqui, também ele vai cair Peraí! Vai cair ali Não vendo, não Tem igreja que já queria assim comigo Quem está assim com o meu? Né? Eu não vendo, não Quem quer, João? Eu vou maneirar a bênção de Santa Cruz, tá? Peraí o sol, vai cair aí Eu vou maneirar a bênção de Santa Cruz Segura essa Bíblia aqui, João Segura ela Quando você abrir essa Bíblia Os demônios que estão aí, tudo vai entrar e tu vai cair Vai abrir a Bíblia Vai cair Ó, João E dá atrás dele, ele vai cair Cair! 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 Aleluia! Quando abrir minha mão, ele cai E tu é bola de fumo Primeira bola Cair! Essa aqui é descarga Eu quero que todos os demônios Para aquele monte de fumo Levanta Se eu quero que os demônios Abriam a mesma espada no peixe No peito, no peito, no peixe Eu vou nem de pé Péu! Bota de pé Toda ele já Ainda tem gente que vai na Umbanda Na Guibanda No Catovéia Na Pequissaria Magia dele Para surtar ele Bota de pé Teve a espada no peixe Bota de pé Em nome de Jesus Péu! Abriam a espada no peixe De pé A carne e o sangue Abriam a espada no peixe Falta de pé Tem um e dois Será que você é uma espada no peixe? De pé Seria um jovás Se não tem um pranjo Nesse jovem Que o diabo não tem o poder Falta de pé De pé Quero de pé Vou contar até três Um Daí que é esse Tô me arrasa Dois Liguei o topo Pé 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 Meu Tô me arrasa Tô me arrasa Tem um dia Era uma mulher negra Quando eu bater o nexo O nexo Ele não vai sair Em mão de quem? Chegões! Vou passar aqui Vou ouvir o sol aqui É Eu não entendo Quando eu bater o nexo O nexo vai sair Em mão de quem? Chegões! Eu não bato Ele vai embora E as palmas Que era dessa Não entendo Não entendo